Fala pessoal, esse aqui é um quadro novo, do bronze até o mestre, sem repetir campeão, tá? Esse quadro vai ser duo com a Aztec, ele é mono queen do desafiante. Foi bom, não, assim, foi bom. Vocês vão dar risada, mas foi bom. A gente vai perder o wave inteiro. Tipo assim, eu sei que vocês vão dar risada, eu sei que vocês vão achar engraçado, mas foi bom. E ele vai fazer isso também lá no top, jogando só com a The Carry. Então deixa eu ir aqui nesse vídeo pra galera saber desse novo quadro aí. E vambora que vocês vão curtir demais. De jungle, Aztec tem 6, 12, 18, 24, 30, 36, 41. Que são considerados jungles aqui quando você clica. Então é o seguinte, eu vou começar, rapaziada, normalmente pelos que eu acho que, tipo, é ruim pra subir. Na minha humilde opinião, tá? Mas jogando duo ele é bom, então eu não vou usar Iver. Eu vou usar WW. Bixi, agora eu peguei na ferida do mapa de gente, caralho, véi. Vambora então daquele modelo aí, chat. Primeiro champion, WW. E o do Aztec é a Chanaína. Chanaína. Ó, vamo lá. Eu vou fazer Chaiful crítico, mano. Você vai fazer alguma build diferente? Ah, velho, eu posso até fazer, mano. O que o chat vai querer aí? Manda aí, chat. O que eu faço? O problema é que eu tô com ritmo fatal, mano. Fazer um AP... Fazer AP aí já não vira muito, né? Já sei o que eu posso fazer com essa runa aqui. Vai ficar legal pro WW. WW imortal. Eu só faço item de life steal. Pronto. Semblante, hidra, sedenta, essas coisas? Cadê? Cadê? É. Aqui, vampirismo. Aqui, eu faço esses cinco itens aqui, ó. Que fala que tá com life steal, ó. Pronto. Aqui tá falando que o quê que dá life steal? Mandíbula. Espada do rei. Cimitarra. Hidra. Sedenta. E uma bota. Pronto. Pronto, pronto, pronto. É isso aí. É pop de ímpeto ainda, velho? Tá bom. Ela tem esse boneco. Então, vamos lá. É nóis, Jão. Boa noite aí. Tamo junto. Rapaz. Mano, tem quantos campeões? Falei 6, 12, 18, 4, 30, 36, 42, 40... Falei 47, né? Campeões que são jungle. Tem, 40 e poucos. A D tem 20 e poucos. Cara, 47. Eu acho que com esses 47, mano... Cara, eu acho que pega no máximo esmeralda, hein, mano. Mas ele vai trocar, não, depois? Não, troca não, pô. Aí nóis vai pegar campeão que joga na jungle. Ou repete e troca as builds, então, sei lá. Não, eu vou fazer o seguinte. Eu vou jogar com todos os campeões que é jungle. Se perder, aí pode repetir. Entendi. Se, é... Eu poderia ir no bot. Como? Pra ter a vitória do campeão, né? É, pra ter a vitória do campeão. Quando acabar os campeões da jungle, eu vou jogar com os melhores campeões que são... Que não é considerado jungle pelo sistema da Riot. Vou jogar na jungle. E também não pode repetir também. No caso aí, você vai poder jogar com campeões. Que são considerados top. Mas não tá estipulado, entendeu? Por exemplo, eu não vou jogar, por exemplo... Esse quadro aqui até o mestre. Eu não vou jogar, por exemplo, de Lulu. De Lulu não, de Lulu não. De Yumi. Mas provavelmente de Lulu dá pra jogar, Nadiana. Que é zica. Ele é da hora, engraçado. Boa, Poppy aqui. É, eu vou fazer regis no geral. Tipo, quando acabar os ADCs, eu poderia pegar os magos, tá ligado? É, lógico. Tá bom. Poppy e Flash, hein? Poppy e Flash e Poppy e Flash. E tem a orangueja top. Esse cara também, ó. Tá sem nada. Ah, se é range, você vai bolinar ele aí, pô. É a ideia. Na verdade, a ideia... Você tá bem. Porque você vai bater de longe. Você tem noção do kite, do spacing, de tudo. É, eu tô roubando, né? Porque range top é roubado. Galera, vai ficar puta. Exato. É que o range top rodeou. Ele causa o dano mais forte no top do inimigo, que é o dano psicológico. O cara já fica puto, tá ligado? Porra, joga contra um range, mano. É, ele fica puto, exatamente, velho. Bom, você não tem pressão aí, mas a Poppy acho que tá vindo aqui. Mas ela não tem Flash. Se ela vier, eu rebento ela no meio. Pro cara que ajuda ali. Opa, quer que eu suba aí? Já deu o... O xeré bebeu aqui, do sanguinho, velho. Cheguei. Ele tá sem Flash. Tentei meter o louco nele, mas ele jogou bem, ele jogou bem, velho. Bom, aqui eu só queria fazer isso mesmo. Preço do gank. Tá show legal aí? Ó, Poppy, Poppy bot. Eu quero voltar base com o Tiamat, velho. A Poppy não voltou base, velho. Tô louco. Ah, eles tão drag. Não brinca não, que eles tão drag, velho. É, aí não vai ter jeito. Eu vou deixar drag e vou vasto com você, tá? Aproveitar que você tá mais forte. Na verdade, eu tô sentindo que eu vou sempre jogar mais pro top, velho. Pelo jeito, velho. Com Baldo, né? É, porque... Complicado, velho. Você quer fazer jogo rápido ou você quer fazer jogo de boa? Porque senão a gente pode pegar a larva todo jogo, o Arauto, e acaba rápido, velho. Ah, eu queria no mínimo 25 minutos, tá ligado? Uhum. Pelo menos 25. Aí, eu queria... Uma média de uns 28. Entre 25 e 35, né? Ali 30. É legal. A média do YouTube, isso é a mesma, né? É, vamos fazer pelo menos a primeira larva, então a gente pega aí, é isso. Vou descer, hein? Vou pegar essa frutinha aí pra curar a mana. É o seguinte, mesmo que a gente perca por conta da cadência... Pelo menos, não é uma partida, por exemplo, que a gente ganhou e foi rápido, né? Ganhou. Ah, deu 19, 20 minutos. Não sei, mano. A galera não curte o conteúdo completo, não curte o vídeo curto, entendeu? Ela não tem flash? Quase level 6. Pela wave lá que bateu na toa. Oh, tô bem farmandinho, hein? Tô farmandinho, chat. Vocês ficam quietos, velho. Não vai gravar? Tá gravando, chat, pelo amor de Deus. Bagulho é doido. Cadê o Atrox, que tô? Deu B, mas aí ele tem que pensar no item, tá ligado? O que é que tem que pensar no item? Ah, ele? Ah, é, velho. É porque os caras fazem assim nesse elo, Rodrigo. Eles vão B, aí ele abre o Mobafire, tá ligado? Mano, eu não vou julgar, mas eu abri a Mobafire quando eu comecei no Logos. Eu usava também, eu usava também. Será que era o pior? Eu abri o Mobafire e ficava assim, nossa, essa build aqui deve ser quente. Tem muito like. Ia lá e fazia. O Marafire moeou, hein, velho. Moeou não, né? Nossa, moeou muito, velho. Ai, aqui que eu tinha golpear dois segundos. Dois segundos pro meu golpear. Já, já você vai ver. Sou Smurf. Ai, não é pra ter morrido, cara. Que desgraça pelada, velho. Olha ele falando Smurf. É, calma, machete. Relaxa, relaxa. Aqui eu subestimei os caras, que eles iam ajudar a Poppy ali, tá ligado? Eu subestimei, velho. Eu subestimei, velho. Subestimei. Não pode, velho. Vou bot. Vou pegar o ult aqui. Tá, o Lucian morreu. Matei aqui, é isso. O pai voltou, o pai down. Agora eu vou pro mid, velho. Ô, tá a Poppy aqui. Poppy tá aqui. Relaxado, relaxado. Ah, o Veiga vai dar B, é isso mesmo, velho. Opa, vi seu Django na calada. Vai, Bobo. Ele não... Ele não é cego. Boa, moleque. Boa, moleque. Calma, 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 calma. Oi, tinha um Edge ali. Sai daqui, Martelo. Sai daqui, Martelo. Sai martelo, sai Ui, já tinha o Morgana aqui Morgana é do meu time Sai daqui, mulher Ai, ai, ai Deu ruim aqui demais, mano Deu ruim, velho Morgana foi pra me ajudar e deu banana Quem vem aqui? Ela vai vir Ela tá pistola Deixa eu avisar aqui Ela tá ali Eu vou no bot Vai guivar, vai, posso guivar? Pode guivar, pode guivar Eu acho que tem ward aqui Não, tem ward não Ui, mordi Ah, mano Eu queria muito roubar aqui o da Jinx Por fim, eu não peguei kill nenhuma, velho Opa, tem uma pop aqui Tô panuquei porque Eu não quero ficar trocando ataque com ele Eu queria pôcar com o que Mano, tem um orelha não descendo aqui Não sei, não sei Acho que eles estão aqui, ó Desgreta, desgreta Não, agora eu vou jogar pro drag Vou jogar pro drag, chat Vastilava não dá Se não eu fizer a vastilava, moiu, velho O Astec fica no split aí, ó E na ganha Vai acabar o jogo rápido Tem que deixar a cadência bater, né? Exatamente O Dela, meu champ forte é na jungle É o Amumu Sabe outro boneco parecido com ele Bom pra subir de elo? O Astec responde Amumu? Meu Deus Cala a boca Ó, pop tá aqui Ok Só que eu não queria que ela estivesse aqui, né, velho Porque ela pode me dar martelada e eu ir E eu parar longe Mas eu vou fazer full life estilo Ah, a Aurelion tá aqui Moiou Matei Matei Ih, otário Aí vai, vai Pei 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 Olha como é que deixa esses caras puto, ó Solado Massacarim de pica mesmo Os caras de caputa, não Mano, o mais engraçado desse ela é isso daí, mano Tipo, olha o chat, mano Eu adoro, eu adoro, velho Não tem como não, velho Eu queria que o Atrox fizesse digitando Eu não vou digitar, né, coisa quietinho O lobo cheirou a chapeuzinho Montou uma barraca aqui no bot logo horrível Ó, loco, vai Vai, mexe com a porta aí, tonto Mano, o cara de buscar, velho Eu tava quietinho ali, me mandando interrogação O cara apareceu no lugar desse lado É, você tem que meter o louco assim Jungle Gap pra você Pra os caras não saber que nós tá doido, entendeu? Aham O tamanho do pernilongo aqui, moleque Cadê minha raquete, velho? E aí, Frajola, tamo junto, Frajola Valeu, Bruninho, também Obrigado Opa Nossa, eu peguei uma vaste Trolei Peguei uma vaste Sabe quando você... Opa Não, eu não morro, não Eu não morro Ai Que eu... Oh, o Atrox tá roubando sua jungle aqui, mano Ah, isso aí que é complicado, chat, tá vendo? Ah, isso aí Eu vou lá no top, eu tô de tia mate Do dia Mano, eu vou fazer bota de ataque speed, velho Pra bater mais rápido, velho E ganhar curinha, chat, é isso Mano, upa a bota, tipo, foda-se, não? Como assim o pavota? Faz isso, velho É, filho, faz isso Ah, você tá de sacanagem, né? Ganhei a velocidade no vento, pô Mano, barulho Você vai grudar no cara Dá, tu tá de brincadeira, velho Tem que trollar, mas não é em tanto, velho Se não eu não pego o kill, aí os tontos pegam, entendeu? Se eu não faço o item, os caras que pegam kill não, eu Tem um certo tipo de, né? De entendimento aqui Tem que tomar Tem que ter um pouco de calma aqui, né, velho Tô entendendo, tô entendendo Olha, veio aqui Demorou Demorou demored Demorou demored, velho Ai, meu Deus Ai, vai pra parede, tem ult? Nossa, nossa, não consegui jogar Nossa, 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 nossa Espero que você mate os dois, mano Eu vou matar Ai, velho Mata bosta Vou matar eles de rir lá, eles na minha cara lá Não, relaxa Eu vou roubar, eu vou cobrar isso aí Relaxa, relaxa Opa, opa, opa Ai, eu achei que ia roubar aqui o do W, da Aurelia aqui Nossa, você podia ter feito aquelas vezes de movimento speed também, sabe? Pra você passar voando pelo mapa É, mas é que tá, passa voando, mas não dá dano, velho Opa, o Pop tá aqui Olha lá, cobra Aqui foi solado Não, já mandei cobrado ali Ô, Pop Você acha que me ensola, né? Dragão, eu vou jogar pros drag É isso mesmo que eu vou fazer, tchau Ó Já acabou atirando e já quebrou duas torres, mano Como assim, velho Mano, vocês tão ganhando, eu não vou nem sair do top, mano Relaxa, agora eles vão dar B Eles vão ficar no mid agora Aí vai começar a cabeça É a hora que eles se perdem É, esse é o momento Esse é o momento Mano, eu tô fazendo do dragão falta 30 segundos Eu já falei isso, mano Os caras, eles se perdem depois que cai a torre Porque eu sou sato até aí, né? Que se perde seu eu aqui Esse dragão na zena ainda É tipo quando você fala com a mulher e ela topa Você, tipo, não sabe como prosseguir, sabe? Trava ali Trava? Tá lá, a pop já tá aqui, ó Vai, vai lá, vai E tá lá, ó, sabe que beleza Ele tá pegando, tá caetando Mas ele tem a ult agora Acabou de recarregar O escudinho da mulher tá ali Ele tá caetando, tá, 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 tá batendo Foi escudar a parede Meu Deus, ele tem a ult e não deu tempo Não deu tempo Eu tô falando Para de subestimar os caras, velho Eu subestimo várias partidas Que eu pego 30 aqui E eu aí pego, velho Para de subestimar Tô falando Levamos o mid Meu Deus, o cara não levou nem uma torre Agora morreu, chato Sem cadência Dá mais chato, Smurf Tu não era Smurf? Smurf? Vai, Toto Tu não era Smurf? É nada O cara é ruim E quer Pagar de gostosão Você pegou o boneco roubado Já, já vai ver Agora vai matar ele duas em seguida Para ele ficar puto Se liga, eu tô indo aí já Calma aí Mandei um corre mesmo Para ele Ó Ó Só para o nosso lado Eu não posso fazer esse arauto não, velho Ó, o Lúcio já morreu, tá vendo? É isso aí, ó Esse é o segredo Esse é o segredo, velho Eu vou fazer a minha build aqui Que só cura, velho Um dos segredos da cadência também Sabe o que que é? Roubar o wave, mano Dos seus laners também Na jungle, velho O cara não farmar Esse Vigar aqui, ó Deu TP Para quê? Dane-se, velho É a cadência, é o quê? Você vai fazer aqui, ó Lá, Mandíngula, tá vendo? Pronto Agora eu dou B E fecha o Rei Vixe, olha lá, amor Agora vai morrer, velho Mano, se você morrer Vai dar banana Meu, foi baforado, velho Morrer, morrer, morrer Meu Deus do céu, mano Deixa eu ver o Twitter pra curar aqui Deixa eu ver o Twitter pra curar aqui Meu moleque não dá dano Eu bati 30 mil auto-ataques Não dei dano Esse campeão aí é complicado, velho Vou cobrar lá Eu vou cobrar, vou cobrar, vou cobrar Vamos Eu só vou dar dano no Gumi Cobra legal Ih, ficou perdido Ai, cara Não, eu queria pegar 3 kills, cara Não tinha visto a Lux, cara Eu queria, mano Eu queria você fazer o quê? Matar a Poppy Aí depois eu matava a Aurelhão Sol E eu não via a Lux, velho Deixa eu pegar Qual que eu vou pegar na corrida? Pior que quando tem muita comida Ao mesmo tempo A gente fica perdido No que come, né? É enfurecido Quem matou? Ah, mano Por fio, Lúcia Pegou as kills tudo, velho Tinha muitas opções, né, Ju? Não, que ele morre É que ele morre É que ele morre É que ele morre Esse chat Pô, eu não posso mais morrer Senão eu vou ficar negativo Vai, tonto Acabou aqui Tô safe agora Não, agora eu não preciso pegar mais kills, chat Senão eu fecho o item, velho Ali era 3 kills Que eu podia pegar ali, velho A Poppy aqui, ó Vou na diagonal curta Gostou dessa? Nanandinho, goringa Ui Ah, morri, velho Cobre isso daí, pelo amor de Jesus Cristo Isso, tá lá Tá, 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 tá Batendo, batendo Tá, tá, tá Tá, tá, tá Tá, tá, tá Tá, tá, tá Tá bom, tá, tá, tá O problema dessa minha build É que é o seguinte Eu vou ganhar a troca no x1 Mais que no 2x1 Eu não ganho, velho Eu não ganho, é? Tá, aí que tá o problema Você podia fazer semblante Vale a... é... é... life shield, não Vou falar life shield Ou não conta Então, o semblante Ele conta Ele conta Eu acho que conta legal Ah lá, cura, os escudos em você são aumentados em 25% É É Vamos fazer primeiro os itens que... que curam Os que precisam, né E depois você faz ele Exatamente Meu boneco não dá dano não, Rodela O problema não vai dar GG ainda, velho No time tá dando GG, velho A gente caiu com os smurfs no time, mano É que... é que seu item... esse item aqui não dá dano, né, velho Não E ele só estaca... faz as penas... se atacar mais rápido, aí estaca a pena, mas... Dá dano em mesmo Ah lá, e você também tá me... ó Aí você tá me prejudicando, velho Você não viu o cara ali? Eu parei ele E puxei pra isso, tá? Ué, mas esses nossos escudos do nosso time tão bons demais, velho Se você for ver pelo farm, aí Calma, que bom Calma, calma, não Você não pode pegar pelo... tá meado de ângulo, né, velho Não É que tem aqui Tem red aqui, velho Tem red aqui, ó Legal, peguei É a cadência, Rodio O red ali pegado Nossa senhora, velho Se você me roubar, beleza Mas se até o time me roubar, eu tô lascado, velho Sai! A pop aqui Ok A pop tá aqui Não Vamos lá, não? Dá pra ir pro meu que se a gente for, pode ser GG aqui, hein Ah, tá, entendi Mas eu vou Não, agora foi bot Desisti Então tá, vai Deixa aí Ah, aqui é o seguinte também, hein Terceiro drag Quanto mais drag Quanto mais drag nós fizer Mais vai azedando Não, tá bom, tá bom Vou fazer o drag aqui Nossa, o Lucian solou o cara lá, mano Esse Lúcio é Smurf, Lúcio é Smurf Esse Lúcio é Smurf, velho Acho que quem é Smurf mesmo É o Lúcio Vocês também não acha? Vou jogar o Lúcio no B.O. aí, ó Eu vou dar uma farmada ali Vou pegar o G.P.C., velho Nossa Senhora Tá acontecendo um negócio muito maluco aqui O que tá acontecendo? Olha o Lúcio Ixi, o Lúcio foi marretado, velho Vou dar B Eu acho que vou fazer barão, hein Nossa, assolou o Aurélion, velho Eu acho que eu vou mandar Acho que eu vou ter que mandar o barão já, hein Vou ter que mandar o barão Porque pelo jeito aqui Azedou O que acontece? Eu tô querendo a cadência E o Lucian quer o GG, né Vai lá Ele quer muito GG Ele não para, ó Ele quer o GG, velho Ele quer o GG, chat Tá, ele morreu É isso Tá, mas aí eu cobrei E aí eu voto Porque eu sou o Lúcio Eu voto Se a gente fazer barão agora O Lucian não pega barão E ele tá atrás Ai, ai Você deu a calma É isso, meu menino Então vai Vai E só fazer o Blue aqui Pra tirar a vantagem dos caras Vai fazendo aí Calma aí, calma aí Calma aí, calma aí Não tem mais fichu não Calma aí, então Não, mas agora ele vai pegar Acabou, acabou Vai não? Mano, já pensou a Jinx Pega a Nassi e manda uma ult aqui? Aí pela cabeça Eu não smite? Vou até juntar aqui, ó A gente não tá barão Não Mano, a mulher vai voltar aqui, velho A mulher vai voltar aqui Reboçou, toma É o Rompihari Pera aí, para aí de bater Pera aí de bater Não Uf Ai, mano Tô da B agora Tô com 3 itens de left team É capaz de eu ter digitado isso É capaz de eu ter digitado isso E escorreram pro drag, bota fé Sim, nem tem drag lá Não, não Mano, para de subestimar os caras, velho Os caras não sobe Porque o PC do cara é podo O time não é bom, mano Entendi É porque cai com o Troll É cair com o Troll, velho Ó, eu já tô fazendo arão no mid de novo No inibidor que já caiu E eu vou pegar essa wave aqui Puxa aí, puxa aí, puxa aí Ele pegou o varão? Põe, ele pegou o varão Que você falou de bater, velho Mas você trollou, velho Ele pegou o varão, velho Não, mas ele morre lá Se não ajudar Os caras não é tão ruim assim Meu Deus, ele matou um Meu Deus do céu Vou te fazer aqui, eu vou se imitar agora, velho Meu Deus do céu Eu tô falando pra você O menino, ele é diferente, velho O teu orelhão Meu Deus Eu vou lá pra aparecer na foto Não, não vai ser GG, não Meu Deus, ela tentou dar o E na Morgana, velho Pro escudinho, achando que ia acabar Esperando o tempo, esperando o tempo Pro fio escudo Ah, Lúcia Lúcia morreu Mano, o que que será que cura mais? Eu ou o Atrox, hein? Uma trocação franca, hein? Hum, tô chegando, hein? Meu Deus Mano, você jogou comigo, não? O que? Eu flechei no W do Atrox e me puxou Solados Agora ele luta, ó Maldito Joranossau, cara Ele tá capa pra cima, me levantou, velho Começou a cadência, mano Outro que eu tô de... O cara me fumou, velho O cachimbo da panela, ele chegou como? Assim, ó Bom Seguinte Estou com O meu C não tá funcionando O meu C tá fazendo isso aqui, ó O meu C, velho O meu C que era pra mudar o status ali Pra saber quanto de life eu tô Tá parecendo a emote, velho Tem que tirar isso aqui, chat Alguém sabe onde é que tira essa bosta? Ó, vamo lá Doze por cento Com mais dez, vinte e dois Ahn... Vinte e sete Trinta e quatro É isso Trinta e quatro por cento Por enquanto de life steal Isso sem procar o meu W, né A passiva Da passiva aqui Tudo É... Alma, hein Vambora, vambora Rebentar a boca do balão Opa, o Lúcio trollou muito, tá? O Lúcio trollou muito, tá? Eu sou louco Qual que é o meu W Vem então, mano Bora, bora, bora Meu Deus, cara Mano, o cara Mano, o cara curou igual um satanás Ué, parou? Calma Ó, foi um Black Shield Eu não sou bom, vou esperar o Veigar chegar Mano, eu acho que a... Mano, esse impacto é GG dos Minions no vídeo Deixa eu fazer esse dragão aqui, véi Não, 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 não Não, eles viram, eles viram Mano, o Atrox curou pra casa O quê? Eu não posso, eu não posso me dar life steal Porque eu fui um crítico Não tem item de crítico aqui da life steal Não tem item de crítico com life steal? Não tem, né? Qual? Não, mas é shield, né? Ih, não dá mais... Ah, não dá mais life steal Que dá... Aí, pinto, Zé Não tem, não tem, não tem Comprou o Elixir aqui Vamos lá Você acha que vai ser GG agora? Eu acho que é Eu acho que era bom a gente dar GG, não? Eu cadencei É nada, é a cadência, moleque Já vou arrebentar esse cara aqui no meio Mentira, vou pôr uma orelha não só que tá aqui, ó Acho que eu sou tonto Ah, mano Ele usou tudo pra não morrer Olha isso aqui Que loucuragem, mano O esquisito Marciano Tem uma pop aqui A gente tá no mid aqui, motivado Meu Deus! Ele me mandou pra PQP, véi Vocês estão motivados aí? Eu tô motivado aqui no mid Eu já cadencei Eu queria fazer mais um item 800 de gol Tem um barão Vamos fazer um barão ali Pra dar o GG Vai, vai, vai Alô, você tá louco aí O Lúcio já morreu mesmo Se não eu não quisesse dar o GG, filho Esquece, ó Ele tá louco Mano, se eu falar pra você Que eu vou morrer aqui, mano Essa magia do cara aqui, velho Opa! Você viu a cura? Que legal aí? Vai Começou Moleque, eu tô muito louco Eu tô muito louco aqui, véi Sai batendo Sai batendo Sai batendo Que jeito que eu perco a vida aqui, filho É GG ou vambora? É GG, é GG, é GG É o Guaxi, não É o Aztec, gente É o Aztec Puta, para Não é possível que ele tenha a mesma voz Que o Guaxi, véi Não é possível Magafaquinho Tá aí, rapaziadinha WW então pra vocês O Lúcio era Smurf, mano Ainda bem que a gente conseguiu cadenciar Mesmo com o Smurf aí no time Se vocês gostaram da gameplay do novo quadro Deixa o like Não pode repetir campeão Então agora vocês não vão ver mais esse quadro WW Vocês vão ver outra coisa Tá bom? E é isso Beijo, tamo junto Até o próximo vídeo aí Valeu